Olha, um incêndio destruiu uma casa e deixou duas pessoas feridas aqui em Erechim. Olha, duas pessoas ficaram feridas com queimaduras em um incêndio, uma casa, na rua Irmãs Franciscana, no bairro Bela Vista, aqui em Erechim, na madrugada dessa terça-feira. Conforme o corpo de bombeiros, duas famílias que residiam no local acabaram perdendo tudo. As causas desse acidente ainda estão sendo apuradas pela perícia. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.